Aleluia, vamos ouvir a deitoria da Alguia com a leitura da palavra e a oração Aleluia, vamos abrir nossa vida em exaquiel 2 versículo 1 Capítulo 2 versículo 1 Aleluia, glória a Deus E disse-lhe, Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito e também ele nos falaram comigo. E me pus em pé, então ouvir o que alemala a mim. Então vamos orar. Senhor Deus, amém. Senhor Deus, amém. Senhor Deus, amém. O Senhor Deus, amém. Senhor Deus, amém. Obrigado.